Paciência, vai todos os dias. E o anjinho, ele vai jogando isso na cabeça, mas tem o diabinho. Não, vamos lá. A gente tem um corticoide ali guardado, isso aí tá muito feio, de repente piora, provavelmente tu não vai conseguir resolver e aquilo vai te levando pro lado negativo. Mas nessa história, a gente teve resultado positivo. Então, o bacana dentro do grupo é que sempre tem tutores se ajudando. Então, é uma coisa que acelera, porque cada um tem o seu teste pessoal e cada um traz a sua experiência pra mostrar pra outros tutores o que funcionou pro deles. E isso te ajuda a montar o plano B, o plano C, o plano D. Não necessariamente que tudo que eles falarem você vai aplicar, mas se faz sentido pra rotina do teu filho, vale a pena colocar no planejamento pra testar. E a gente conseguiu reverter o quadro. Ela testou uma ou duas terapias que as tutoras tinham indicado ali com compressinhas de chá e ela não só conseguiu estabilizar daquela crise mais intensa, daquele desconforto mais intenso das primeiras horas, como ela conseguiu fazer a Moana dormir. Então, assim, é um pouquinho mais trabalhoso? No início é um pouquinho mais desesperador? É! Não vou mentir. Mas por que que é? Porque tudo que é novo é desafiador e isso pode causar um sentimento ali de desespero, de ansiedade. Mas conforme a gente vai passando, né, a gente vai estudando, a gente vai tirando as dúvidas da nossa vida, a confiança vai crescendo. Então, foi muito, assim, gratificante ver a felicidade dela por... Ai, consegui! Foi uma crise intensa que eu passei. E eu costumo dizer que os tutores, eles aprendem muito mais em crises do que quando o animal está em manutenção. Porque, querendo ou não, as pessoas tendem a afrouxar quando os animais estão em manutenção, quando eles estão estáveis. E esse é um grande erro que o tutor dialérgico comete. Ele afrouxa nos cuidados do animal dele depois que está...